Só a verdade vos libertará, mas olhar para as nossas verdades implica em quebrar o nosso orgulho, a nossa teimosia, que na verdade é a nossa birra, de querer que as coisas sejam como a gente quer, e às vezes as coisas são diferentes, e de querer ser diferente do que a gente é. E aí é que a coisa fica confusa, aí é que a dor se estabelece. Quando a gente quer ser diferente do que a gente é, porque isso implica em não se amar do jeito que é, não se aceitar, querendo ser algo diferente. E aí quando eu não me aceito, eu não me amo, quando eu não me amo, eu não tenho o fluxo que eu preciso para cumprir com o meu projeto de vida. Então às vezes a gente nega a nós mesmos, então quando a gente nega a nós mesmos, nós negamos o nosso projeto de vida. E quando nós negamos o nosso projeto de vida, nós negamos a Deus que habita em cada um de nós. Negamos a divindade que existe em cada um de nós. E aí quando eu nego a Deus, nada pode dar certo.